Joga mais co-drain nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um desses que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Irmão, dá um salve aqui guerreiro Dá um salve aqui rei Salve Batalha da Aldeia, satisfação total em estar aqui com vocês Eles são responsáveis por um dos maiores movimentos que esse país vê Da cultura rap, tem que respeitar É muito gratificante estar aqui fechando com os caras E eu vou premiar o campeão com uma lupa do Kira hoje Faz muito barulho aí pra Batalha da Aldeia Satisfação brother Segue lá o Kira no Instagram, certo mano? As lupas mais chave, a Juliette mais bolada do mercado mano E é ele que monta hein tio As peças mano, é tudo personalizada papai E tem os nomes especiais também velho Os nomes mais bravos tio Tamo junto Kira E aí? Na semifinal da noite Gullio vs Johnny Quem começa é? Gullio começa Gullio começa Gullio Gullio Isso aqui não é o stand up mas é tudo que eu tenho Vê que eu to fazendo só quem pega Sabe que eu to fazendo freestyle meu mano a raça Cê vê? Eu nunca paro, nunca paro Eu to fazendo tudo improvisando Mostro do jeito que eu faço tio Pra você ver que o hit agora é show Vê como encaixa na base mandando nesse flow né? Você vê que eu to acabando improvisando Então não vem com resposta de malandro mano Fala aqui O canal da cunada no final Mas o bagulho vai ficar doido do mesmo jeito Vem geral Vem geral Vem geral família Vem Vou 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 Isso é tudo o que cê tem sua louca Isso é tudo o que cê tem Tiago Poucas Aí vai bater poucas idéias Aí olha a moraleou meu mano pã Cara da plateia, tu veio lá da... Onde que partiu? Eu não lembro o lugar, mas eu sei que cê viu Você vem falar pra mim, que é que é, tá o seu sonho Então meu mano, escuta só o que eu imponho Bagulho aqui é doidão, meu mano Olha esse cara me olhando Fazendo biquinho, parece que quer dar beijo Você nem me siga, esse brinco tá no máximo sem tanejo Na moral, meu mano, tranquilão Eu vi que tenho óculos aí no seu jubão Aê meu mano, escuta o que eu tô te dizendo Não dá pra ver o óculos não, você de boquete tá escondendo Vamos lá quebrada Barulho para as rimas de... GULHO Johnny 1 a 0 GULHO, certo? Johnny terminou, começa 9 1 2 3 4 4 5 4 4 5 6 6 6 6 6 7 Tu é orgulho meu mano, cê sabe que eu sou verdadeiro Cê é orgulho, quase é uma agulha Mas pra tu me ganhar mais fácil achar agulha no palheiro Pensa legal não ou não Isso que é flow meu mano Cê tenta que aprender com o Johnny Porque as rimas que você mandava eu já mandei Só tu procura meu nome Pensa a visão meu mano Veio aqui, tá sambando cheio de pose Ganhou o primeiro Só que as rimas que cê manda hoje Eu mandava em 2014 Mas tá tranquilo não, avança meu mano Se liga rapaz, eu sou cabuloso Legal AK na camisa Eu tenho AK no pescoço Já te vi um AK no foco Mas tô vivo e provo pra tu Nada não, tu só é um pão no cu Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vão pra cima, vão pra cima O cachimbo vai fechar aqui, tá ligado? O cachimbo vai fechar aqui, vão pra cima Mas MC que é MC Tem que manter o proceder Batalha né rolê Batalha né rolê Mas MC que é MC tem que manter o proceder Batalha né rolê Batalha né rolê A Johnny com meu voto Tá com meu voto mano Falar de AK no pescoço mano Sabe por que eu só lamento Eu não rimo pra quem tem AK no pescoço Mas de quem tem os fragmentos do ferimento Isso que eu faço Agora é o que eu tô falando Eu mostro o meu perfil Não é puta que pariu É a guerreira que pariu E sem o pai assumiu Sabe? É isso que eu tô falando irmão É pela minha guerreira que eu faço na sessão Vê o que eu tô fazendo agora A rima que revigora Ô Johnny vou mostrar pra você É poucas ideias e caô Mandando essas rimas em 2014 Hoje é sendo rimonado E aí? Suas rimas acabou Mas o que eu tô falando Eu tô fazendo o que está aí no improvisado Vê como eu tô fazendo rima Faço o meu legado Então eu faço o meu legado Tô fazendo de improvisado Tchau Johnny Pode ir lá pros comentários Dizer que hoje não teve desafiado jurado Vamos lá quebrada Barulho para as rimas de Johnny Golho Golho finalizando Salva de palmas pro Johnny MC quebrada Pode ser Ah eu quero tirar até o casal É brincadeira hein Johnny Pelo amor de Deus hein Não é a Vera não hein Não gosto de tu quando tu fica com raiva não Vamos Vamos aí Johnny Não 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 Calma aí calma aí calma aí Pra melhorar Eu e Johnny no beat do Thiago Ventura Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo observa a noite Aparte E aí Iibel Pr karmas E aí Obrigado.